Professor, você falou domingo após o jogo que ontem seria o dia determinante para a chegada do Camisa 9. Em quantas anda a negociação? Negociação é sempre assim, não tem nada ainda definido, porque essa parte financeira já não é com o treinador. O treinador indica os nomes e o dirigente, lógico, conversa, negocia, discute. Mas não acredito que deva demorar não, eu acredito que essa semana a gente já deve definir. Então eu acho que nós temos que pensar agora no nosso 9 que está aqui, que é o Quiros, nos outros jogadores que estão aqui, que é o Cunha que está voltando, que o Ricardinho fez um grande jogo, é um jogador que realmente vai ser muito importante para nós, e que o Flávio e o Paulo René também são jogadores que estão aí, que nós temos que contar com quem está aqui. Agora, é lógico que a gente está buscando essa alternativa para poder resolver o mais rápido possível. Leva tempo, não é fácil, né? E a gente sabe que todo mundo tem consciência do recurso que nós temos e dentro do limite que nós temos. Então a gente tem que fazer as coisas aqui para também não trazer problemas futuros para o grupo, porque o grupo nosso existe um patamar para gastar, um patamar para pagar, e é melhor continuar pagando em dia do que a gente fazer uma coisa que está fora do nosso alcance. Professor, a CBF confirmou o jogo para João Pessoa. Foi bom para o Santa Cruz e mesmo com o gramado tanto quanto ruim? Olha, eu acho que para nós tudo tem que enfrentar qualquer tipo de situação. Hoje, para subir, para classificar, nós temos que ir para mais uma decisão, jogar como nós jogamos no jogo passado, lá contra o Alecrim. É jogo da superação, da vontade, na raça. Nós temos que fazer o que nós fizemos no treinamento aqui hoje. Já começou a semana, já me deixou mais otimista e confiante. E essa pegada que eu quero é isso, é que é a Série D. Então, sem dúvida, a gente já começou a semana de uma forma positiva. E agora é ir para qualquer campo, qualquer situação, contra qualquer momento que nós enfrentarmos, nós temos que mostrar que nós somos um time grande, que às vezes vai na superação, vai na vontade, na disposição e na raça. Quais as principais qualidades e perigos do Santa Cruz e do Rio Grande do Novo para vocês? Não, nós temos que respeitar, mas sabemos que tem os pontos fortes, os cuidados que nós temos que tomar e jogar da forma que nós jogamos no primeiro tempo aqui. Não deixar se impor, ter atitude e já agredir o início do jogo para tentar buscar já no início do resultado, mesmo jogando lá, praticamente na casa, que vai ser nossa, porque nós vamos estar com praticamente 20 mil torcedores. Então, a gente precisa passar por cima da situação do campo, mas com o apoio da nossa torcida. Eu acho que isso, pela semana que nós iniciamos, é mais ou menos a conduta e aquilo que a gente tem que colocar dentro do jogo contra o Santa Cruz. O jogo do adversário vem de dois resultados e nós só voltamos à liderança e a gente conseguir o resultado positivo. E por isso é que nós vamos jogar em busca da vitória. Zé, você falou aí do Thiago Cunha voltando, quais são as chances de ele ser utilizado nesse jogo? A tendência é que a gente avalie, observe, faz a experiência que nós fizemos aí no treinamento, vamos fazer durante a semana. Ele é um jogador, ele e o Eduardo são jogadores que nós vamos fazer, vamos botar para treinar, para sentir qual a condição do jogador. Se tiver condições de entrar jogando, vai entrar. Se não tiver, vai ficar no banco. Então, o mais importante é que nós já estamos dando uma enxugada lá no departamento médico. Os jogadores já estão vindo para cima. Então, isso já é um grande sinal, já é um fator positivo. E o Cunha é um jogador de velocidade, é um jogador que é útil para esse tipo de jogo. Professor, além de Leandrinho, o próprio Bismarck, que fizeram bons rendimentos nessa atividade que o senhor fez, você percebeu que o senhor pediu para o Geovânio fazer uma movimentação diferente, e depois o senhor colocou o André Oliveira. Como tem que fazer uma mudança também no esquema de jogo? É, a gente tem que tentar nos treinamentos, algumas formas, né? E a gente sabe que o Leandro joga, o Geovânio faz essa função de terceiro zagueiro e é um volante que a gente traz para a contenção. Fizemos isso em todos os jogos que nós fizemos no Campeonato Pernambucano e também no jogo contra o Santa Cruz. E como nós vamos, a gente tem um centro da semana para treinar, a gente treina também um terceiro zagueiro para observar, né? Mas a gente, a tendência natural é que essas experiências é válida para a gente observar. Para começar ou transcorrer, quem sabe, você utilizar e fazer essa modificação. Você até jogou o meio do campo com o Bismarck, o EMP? Não, nós ficamos sem hoje os jogadores que estão fora, né? O Wesley que está com um problema com relação familiar, com a esposa, o sogro, e o Renatinho que está sentindo, né? Que provavelmente nós vamos aguardar. Mas vamos esperar a definição do departamento médio para definir na sexta-feira quem que a gente começa, né? Os jogadores do meio. Mas nós já estamos treinando jogadores como o Bismarck, como também o Leandrinho, que são jogadores que têm condições de entrar e corresponder à altura. Obrigado.